Essa é Beatriz Gomes da Silva, a mais nova blogueira de Vargem Grande. Bia, como é popularmente conhecida, segue se destacando nas redes sociais com a produção de vários conteúdos, inclusive bordões, que estão viralizando na internet. A jovem, que é Vargem Grandense, conta um pouco sobre o reconhecimento obtido através das mídias digitais. A respeito desse momento foi uma coisa assim, eu comecei, era para mim já ter começado há muito tempo, mas certo que eu não acreditava muito, entendeu? Os pessoal dizia assim, Bia, nesse abafo caso, começa a fazer vídeo, todo dia tu tem uma coisa diferente, entendeu? Para dar para o povo. Aí eu comecei, é uma coisa assim que é sem explicação, que eu não posso explicar, entendeu? Mas para mim é um momento bom e uma parte ruim é que tu é, tipo assim, tem umas críticas também, é muito jeito para te criticar. Ontem eu peguei uma crítica, eu não vou dizer quem é o nome, porque diz que é uma coisa anônima, com negócio de maquiagem. Porque eu já divulguei maquiagem, deu mais, tem uma coisa também que eu estou achando bom, entendeu? Porque eu estou fazendo as coisas, divulgando as pessoas, entendeu? Podendo ajudar, entendeu? Motivar muita gente. Talvez a pessoa passa por um momento difícil e não tem ninguém para motivar, uma frase que eu dou ali já é uma motivação para o povo, entendeu? E estou aí, abafo no caso para todo mundo. E, Bia, e de onde você tira os seus conteúdos que você publica nas redes sociais? Muito eu tiro na mente, entendeu? Eu tiro ali da mente aquele negócio de vamos cuidar da saúde, porque da vida só o povo cuida. Isso aí eu já tinha já há muito tempo. Então, de repente, assim, eu olho alguma frase ali, aquela frase lá eu já boto outra por cima e já crio alguma coisa, já lanço lá na rede social. E muitas pessoas começaram a seguir você e acompanhar o seu trabalho. É, muita gente. Primeiramente, agradeço a Deus. Segundo, as pessoas por me divulgar. Também, eu ganhei sucesso naquele. Ninguém tem vida de pobre, não. Quem persegue a vida de pobre é o crai, gente. Ganhei sucesso nele e aí estou aí. Estou aí trabalhando com divulgação, entendeu? Tem muita gente me chamando. Mas a questão, assim, porque tem gente, assim, que chama a gente. Tipo, eu não... Eu não estou muito acostumado com o negócio de divulgação, não. Eu faço do jeito que eu quero. Tem muita gente que bota para me botar efeito, mas o povo gosta de mim, assim, natural, entendeu? Sem efeito, sem nada. Tipo, o efeito na frente do vídeo. Abafa o caso. Você tem levado alegria a muitas pessoas e isso, com certeza, também te deixa muito feliz, né? Deixa. Muita motivação para muita gente. Tem mulheres aí que eu disse que ia parar, não é para me parar, entendeu? Eu sou tipo a motivação na vida dela, entendeu? Várias mulheres dizem que se sentem, assim, feias, não sei o quê. Não existe mulher feia, entendeu? As mulheres todas são lindas. A gente pode ser gorda, ser maga. Do jeito que vier, todas são bonitas e maravilhosas. Nós temos que se amar, entendeu? Primeiro se amar, para depois olhar as críticas dos outros, viu, gente? Abafa o caso. Aba, abafa.